o cara lembra que você tem ideia ele roda da mi sessenta seis dias para cima a 3 giga você não pode ter que eu tinha você não pode chegar nem perto da dimitresco você chegar o jogo dá um dá uma queda de ignorante bom cara mas a galera tem preconceito sendo que o crepúsculo é a carreira dele a questão do crepúsculo caro eu não acho aquele filme ruim tá ligado o filme ruim eu só acho que o filme é meio que mal feito tá ligado assim mal produzido tipo um vampiro que brilha aí tem toda aquela frescurinha mano eu lembro que na época da escola eu tiltei com aquele filme pelo fato do vampiro brilhar cara não não foi nem pelo filme em cima foi pelo fato do vampiro brilhar cara que tipo na na mitologia que a gente tá acostumado vampiro queima no sol tá ligado e não brilha o cara tipo você coloca ele no sol o o cara vira uma árvore de natal qual que a lógica disso e a vinicultura do castelo de nitresco tem origem no século 15 muito antes dos atuais moradores do castelo alcina de nitresco usa essa técnica lendária para enriquecer o sabor do vinho colocar um buquê bem volumoso se o melhor vinho é o sangue virgem ou sangue virginal que é mantido em um frasco especial decorado com flores prateados não nem falar da onde é que sai esse esse bagulho agora instalou expansão winter mil anos depois se fosse eu soubesse camela não tava instalada mano e eu já tinha já tinha já tinha para Eu esqueci um bagulho ali. Cara, uma coisa pra mim que fez falta é que era uma lanterninha na arma. Pra mim isso mudaria completamente o jogo. Deixa eu ver, 9 de junho de 1958. Foi o meu primeiro dia de trabalho no castelo. Foi um choque descobrir que só havia mulheres trabalhando aqui. Elas insistiram para nunca irritar a patroa e suas filhas. Foi muito estranho. 3 de junho de 1958. Trabalho no castelo há duas semanas e estou um pouco receosa. A dela, uma outra criada, cometeu um erro e a senhorita Daniela cortou seu rosto com uma faca. E à noite ouço gemidos como se houvesse fantasmas de corredores. Quero ir embora. 8 de junho de 1958. Não sei o que fazer. As mocinhas estavam reclamando que estava quente e abafado demais no jantar. O trão abriu uma frestinha na janela. Feche, feche agora. Elas gritaram em uma só voz. Tenho medo de ser levada para o porão e nunca mais ser vista. Não sei o que fazer. Não sei o que fazer. O jogo acabou de dar uma dica de como matar as filhas. Como é que eu sabia que aquela porra estava ali? Não sei, foi extinto. Gente, bugada do caralho. Olha o ministro. Olha o ministro. Abaixava a cabeça, mano. Só que ele não abaixava nem metade do que essa mina baixa, né? Só passar. Ah, essa menina vai ter uma joia no teto desse corredor. Como é que eu me lembro disso? Cara, minha mente é muito bugada, velho. Tem umas paradas que nem eu sei como é que eu lembro, mano. Mas eu lembro, tá ligado? Olha lá. Como é que eu me lembrava disso, mano? Eu não faço a mínima ideia, velho. Vamos ver se a gente lê. Esse close aqui não foi difícil nem na primeira vez que eu joguei. Fique bem tranquilo, velho. Aí, ó. O ray tracing, nessas partes aqui, faria a escuridão ser muito mais escura e o claro ser muito mais claro. Tipo, digamos que meio que uma evolução do HDR também. A coberta de sangue ressecada. É, aqui não... Cara, eu juro que tinha uns papel pra ler por aqui. Não era naquele bagulho ali no meio ali. Porra, eu não lembrava desse bagulho ali tão grande. Esse áudio. Ué, a live tá travando ou é impressão minha? Esse bagulho de live travando, às vezes eu fico meio que brilhizada, viu? Candidatos. Irina Mihaela. Vamos perguntar pra uma pessoa que não tem problema. Ah, então não tá travando. Porque o Ivan sempre trava lá. O Ivan é meio bizarro. A Irina Mihaela Luiz Ingrid. Negadas. Dandora. Gritta. Nadine. Camélia. Bianca. Melina. Astrid. Lil de Mina. Lil de Mina é um... Tenso. Rosalinda. Lina. Stefana. E Gabriela. Injustice? Por quê? Onde que o áudio do Darth Vader daria certo no Injustice? Ah, e eu acho que a gravação vai ficar sem o final do Superman, né? Eu zerei aquela porra do jogo de novo. Depois eu pedi um outro pagulho lá, não sei o que lá, pra poder fazer o final do Superman. Pra porra com aquilo, viu? Irina, apetite saudável. Mihaela, apetite saudável. Luiz, apetite saudável. Ingrid, instável. Às vezes, alerta demais. Olá, vamos ver uma experiência bem doida aqui, viu? Não. Não sei que vai ter umas caixinhas ali na frente. Pronto, olha o bicho vindo. Pronto, olha o bicho vindo. Pra que morrer, né? Só quatro tiros na Jabulana ali. Ah, peraí. Tá melhor que você não conquiste a gente. Sai daí, rapaz. Larga, pô. Eu também tenho que me enxurrar ele, tá melhor. Eu também tenho que me enxurrar ele, tá melhor. Larga. Eu também tenho que me enxurrar ele, tá melhor. Eu também tenho que me enxurrar ele. 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 Minha memória está meio enganada. Não era esse bicho pra matar na faca, era um licano. Eu lembrava que você ia sair daí. Eu lembro que você ia sair daí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já cansei de te enfrentar. É, então morre. Tchau, tchau. 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 Opa. Conversador de recuo. Parpeça. Armeiro Uma tranca fácil de arrumar Deixa eu arrumar esse metade Se não me engano tem um jeito fácil de arrumar ele Ué, no PC tem um botão que você aperta lá que arruma tudo de uma vez só Só de pensar que essa patinha aqui não quebra como no... Olha que frescura da porra, olha aí qual que é o botão que ia Caramba, se não me engano tinha um botão pra arrumar os bagulhos tudo de uma vez só Se eu apertava os ícones já se auto... Ah não é agora, cadê? Olha pro teto Porque eu já falei minha memória seletiva é um caralho Essa é a peça que eu queria Olha lá Minha memória seletiva é um caralho Porque tem coisa que ela se lembra e tem coisa que ela não se lembra Tipo, eu já devo ter passado por uma caralhada desses itenzinhos Deixa metade pra trás Mas só que eu me lembro da porra de um bagulho num teto Eu expandi meus serviços, venha dar uma olhada Claro, mano amei Ah, tinha uma coisa aqui, opções Câmera É, ainda não aparece a opção do... Bem-vindo Suprimentos, o que você tem de novo aí? Que arma é essa? Ah, ah, Samurai Edge Pera aí, a minha... Ah, é, aquela arma era melhor que a minha Tudo mesmo, amigo Não, não é uma bosta Porque tipo, 110, 110 Tico, 45, 2.7 45, 2.7 É aquela minha arma é melhor No final das contas Mas é bom ver que eu vou ter que comprar tudo depois, né Deixa eu ver Ele aqui já está uns 5 mil e uns caralhinhos Deixa eu fazer uma conta aqui rápido Calca Calca 6... Oita porra O teclado nem está doidão, né Apertei 6 e já foi 666 625 5, 0, 0, menos 777 Queria gastar 5.453 Não tem nem como eu gastar esse valor Porque não tem nada que no final não seja termino com um zero Aqui tem a maleta grande, vou economizar para comprar ela, porque essa maleta vai ter uma diferença do cara daqui a pouco já, nem vai demorar, mas daqui a pouco já. Carteira do Duca, fragmento de cristal. Opa, já posso comprar a maleta. Crane de cristal, torço de cristal, se eu não me engano, esse daqui dá para me juntar. Isso daqui também. Cular da Ingrid dá para fundir também. É o tal ditado, de moeda em moeda enche-se a carteira. Não está, confio, ditado era esse mesmo. Tenha uma aventura maravilhosa. Claro, maravilhoso. É uma facada, os bichos tentarem me matar é a melhor coisa do mundo. Que legal, né? Eu lembro que a Miranda era para vir atrás de mim agora. Não, aqui, peraí. Esse daqui eu já vi, né? Obrigado. Agora vou para o pátio. Ah tá, agora eu vou pro pátio Ali Depois que a mulher quer matar a gente Ela é do mal, mano Chega na casa da mulher Quebra os vasos Atira nos quadros Depois ela tá errado Tentar matar a gente Salve, gordola Quer que eu escolha por você? Por esse valor Cadência de tiro Velocidade de tiro Cadência de tiro e velocidade de tiro não é a mesma coisa? É, vou guardar Daqui a pouco eu libero Apenas me ignora Volte sempre Não, pera Então não dá errado Era aqui não Tem que passar a aula de jantar primeiro Peraí, eu me perdi legal Nossa, eu me perdi legal mesmo Vamos dar um passeio Vamos dar um passeio? Não tô aqui? Olha só a vaca louca Aquela lambentinha no pescoço, tá ligado? Como é a sensação? Como é a sensação? É horrível A mulher tá querendo me canibalizar Ela não vai entrar aqui, né? Mas tá ligado como é que é, né? Fazer vando Quebrado Já tá quebrado Opa Me elei Essa porta aqui abre agora ou vai depois? Ah, é agora Olha lá Olha o bicho vindo, moleque Tem coisa aqui em baixo, não tem? Mas eu vou sair, porque eu não explorei muito bem esse jardim aqui, ainda pode estar subindo Ah, peraí Eu acho que é aqui, cadê? Eu acho que eu tenho quase certeza que tem uma erva escondida nesse bagulho aqui assim Memória seletiva Lembra do que quer e quando quer e não quando eu quero? Beleza Vou nem argumentar Ah, esse daqui não vai pegar essa chave aqui agora Quer dizer, eu acho que não vai pegar essa chave aqui agora Bom, já marcou com uma chave que você não fez Então você adotou Agora se levar atrás da Dimitrescu lá Se eu não me engano aqui nós conseguimos uma conquista do vândalo Deixa eu ver como é que eu sou de kit médico Deixa eu ver como é que eu sou de kit médico É melhor fazer mais Não, é sério, pô, nós é vândalo Você vai descobrir o porquê que nós é vândalo É melhor deixar os itens que não acabam aqui assim Mais pra frente Provavelmente nessa live ainda você vai descobrir o porquê que estou quebrando essa janela tudo E não é só por causa da conquista não Se fosse só por causa da conquista seria tranquilo O que você fez com a minha filha? Ela acabou de descobrir que eu matei uma das filhas dela O mapa, o castelo? Mais uma missão de pistola, como se a pistola fosse resolver o meu problema, né? E agora eu acho que peguei tudo. Vai ter um puzzle nessa sala aqui agora, né? É um puzzle que da primeira vez eu sofri pra fazer essa porra. Deixa eu ver. Cadê o bagulho que explica aqui? Mulheres ignoram o olhar masculino, enquanto se desfazem do esposo do Campino. E dá ao senhor uma farta colheita. E um lauto banquete com vinho à direita. Mulheres ignoram olhares femininos. Não, pera, eu tava certo. Aí, se eu não me engano, é só virar o cavaleiro pra aquele cara ali que já dá bom. Esse puzzle aqui. Não. Ou é esse cara que fica virado pra lá. E o cavaleiro pra lá. Não tem nada, né? Bora nesse. Mano, na moral, cara. Eu fico imaginando, cara. O pior é que essas paradas existem na vida real. Porque imagina a cabeça desse maluco que inventava isso naquela época, ó. Essas passagens secretas desses lugares, mano. Os caras deviam ser inteligentes pra uma porra, velho. Caralho, pensa no mecanismo foda, cara. Opa. Olá. Olá, cabrinha. Pensa no... Tipo, se um cara mexer aqui, vai mexer ali, vai mexer ali, vai mexer ali, vai mexer a porta. Tem mais isso aqui, não tem? Olá, Marinelli. O bicho acabou de levantar, mas ele vai cair. Vai levantar? Vai deixar pra tentar me agarrar depois. Por que não? O item é muito agarrado, velho. Olha essa respiração dele. Então é muito boa, vamos ver! É que eu vou levantar a lua de infinitas. Ah! Não tá chegando. Um de meio de viagem. Não agarrado, é que eu vou levantar. Olha, dá para eu subir ele na pistola aqui Epa! Que difícil que eu defendi Vai ter mais uns dois bichos que estão aqui, se não me enganar Opa, para continuar para lá Solta essa porra aí Se eu não me engano, empurrar isso daqui não vai adiantar de nada Se eu não me engano, empurrar isso daí só serviria para não ter que enfrentar esse bicho aí Mas como eu tenho que enfrentar ele nas facas Não tem muita diferença, olha lá É uma coisa de porra nele Só tranquilo no cabelo Cara, eu não sei não, mas tem uma parada que eu estou estranhando muito antes dele aqui É que para mim o anjo não está direcional, velho Eu não estou sabendo onde o bicho está só pelo áudio E no PC eu consegui identificar eles muito fácil só pelo áudio Estranho Ah, peguei tudo aqui Ah, peguei tudo aqui Mas que carinha Ele está muito rápido Eu já percebi uma coisa, para tacar a cabeça dele eu preciso fazer ele parar para trás Eu vou tentar avançar Eu vou tentar avançar E aí eu já peguei dois também Vai que hoje a faquinha está bruta aqui Cadê lá, para se mais alguém aqui O Alvoran Vai que eu já peguei dois também E aí, irmão Caralho, não vou atacar eles Eu já vou chamar de palco Tá bom O Alvoran O Alvoran O Alvoran Vá que você tem aqui Não está sozinha Vale Pode ser Que legal Não está no próximo Alvoran Calma Ainda tem mais coisa no local que pegar É Olha Olha Não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Ah! Ai que mole! Mas uma delas só foi de base. Tá ali fora a boquinha agora pô. Não tá! Morre mano! Que tal da f... Não dá! Que tal da f... Se eu pedir pra me lascar. Então pronto eu tô vivendo. Uma área seletiva. Que lembra do que quer e não do que eu quero. Peraí que o lance... Ah tá. Uff! Acho que é bom salvar aqui né. Já andei bastante pela mansão. Se eu não me engano vai ter um boss fight na frente. Já peguei tudo então eu posso passar por aqui. Cara eu fico imaginando o cara que fez manequim da Dimitrescu. Manequim gigante tá ligado? Já duvido que isso aí tenha sido feito industrialmente. Mãe Miranda. Eu receio informar que Ethan Winters... Fugiu do idiota do Heisenberg. Porque ele está em meu castelo. E já está causando dificuldades pras minhas filhas. Quando eu o encontrar. Não. Mãe Miranda. Sim. É claro que eu sei da importância da cerimônia. Não vou decepcioná-la. Que citânea cerimônia. Esse homem vai pagar pelo que fez. A mulher não tá puta. A mãe Miranda me chamou para decidir o destino do pai da criança. Só de pensar na reunião daquela família me dá um calafrio. E pensar que sou tratada como irmã daqueles patifes. Especialmente do Heisenberg. Aquele cretino não faz a menor ideia do que é ter educação. Eu teria acabado com ele se não tivesse sido impedida pela mãe. Por quê? Por que ela me trata como eles? Ela me deu este castelo, filhas obedientes, vida eterna. Entendeu? Não sou a favorita? Não sou especial? Parece que preciso de uma bebida. Pera aí. Nada de pegar essa chave ainda. Não, pera aí. Nada de pegar essa chave ainda. Não, pera aí. Talvez. Dependendo do jogo. Acho que é maconheira, cara. Eita, o Red Dead tá em promoção. Ah, merda. Aí está você. E tudo por uma menina que nem está aqui. Mas que merda! Sua ingrata e egoísta... Não, pera aí. Acho que você não confunde os botões do Xbox. Saber point. Pode ser. Aí eu vou testar como é que ele tá rodando o PS4, né? Da criatura, você entra na minha casa. Põe suas mãos imundas nas minhas filhas. E ainda tenta roubar minha propriedade. Eu não tentei. Eu roubei e ainda venci aqui. Descanse enquanto puder. Porque eu vou te caçar e acabar com você! Mano, se esse jogo fosse Resident Evil 2, ou 3... Essa mina ia cair aqui e começar a me perseguir aqui embaixo, mano. O Nemos e o Tyrant é cheio dessas, tá ligado? Se você já está fudido, foda-se. Eu vou te fuder mais um pouco, mano. Aqui no 8, os personagens ainda te dão aqueles 3 segundos de vantagem, tá ligado? Lá não. Lá você tem 3 segundos para pensar como você quer morrer. Parece a parte mais complicada do jogo, né? Perdite se quiser. A forma mais complicada é agora. E aí... Tô muito fudido, muito fudido... Tô muito fudido... Estou fudido... E eu lasquei... Tomei no bolo... E eu fudido... Tomei e lasquei... Tomei no bolo... E eu fudido... E eu lasquei... Tomei no bolo... A mina tem razão, mano. Ele tá roubando a casa dela tem tempo aqui já, velho. Tá ligado? A mina vai lá, trabalha a vida inteira para ter o castelo. Aí chega o maluco intruso e começa a roubar as coisas da mina, mano. Cara, é lógico que a mina vai ficar puta, tá ligado? Tomei no bolo... Nem gostava dessa mão mesmo. Ah, merda! Não vou te deixar feliz. Eu vou te retalhar tudo. Antes que você feche a menina. Nem gostava daquela mão, cara. Fica ilhoso. Você vai ver o que ganha por isso. Eu vou voltar a casa dela. Pegadinha, caralho! Ai, porra! Desculpa, eu tenho sua vida! Desculpa. Desculpa. Não, eu tô tentando fugir de você, né? Se você deixar... Caralho, essa porra louca. Não adianta fugir de mim! Não adianta sim! Olha lá, nem gostava dessa mão mesmo! O mais duro é que a roupa também cola! A parte do braço colar, beleza, mas a roupa já é demais! Olha lá, a roupa colou, tanto com o braço! O que se dane esse castelo? Não adianta fugir de mim, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha lá, eu sei que tem mais bichos aqui. Não é só tem que saber não. Já tem uns pouco bichos aqui. Vamos ver, aquela porta ali eu já fui. Acabou. O que é isso aí? Mano, o bicho precisa de exatamente 13 facadas pra morrer. 13 facadas. Puta que pariu, viu? Eu não posso ir ali. Se eu não estou enganado, se eu for ali vai dar merda pra caralho. Eu acho que é aqui que eu ganho a conquista vandal. Essa porta eu não tenho ainda. Deixa eu... Atenção, para o desaparecimento do batom da senhorita. Quem encontrá-lo pode devolvê-lo ao banheiro dela. Ele foi feito sob medida e é muito valioso. Camareira morre. O que é isso aí que está faltando aqui, viu? O que é isso aí que está faltando aqui? As três meninas pararam de se mover. Parecem quase mortes. Um inseto saiu da boca da mais velha. Parece uma mosca comum. Dois dias de tratamento. Os três corpos estão cobertos de moscas. Parece que elas estão consumidas de sua carne. Quando abri a janela, algumas das moscas caíram mortas no chão. Parece que o frio as petrifica. Fechei a janela rapidamente para não enfraquecer ainda mais os insetos. Quatro dias de tratamento. Os três corpos foram consumidos quase totalmente pelos insetos. Só resta uma massa escura e contorcida de criaturas humanoides. É meio dia e pouco e os insetos começaram a mudar de cor. Os próximos ao rosto os embranqueceram e os próximos aos lábios ganharam um tom carmenzinho intenso. Seis dias de tratamento. A massa de insetos se transformou em corpos humanos novamente. As três acordaram me olhando como recém-nascidos. Sinto um vínculo entre nós. Como mãe e filhas. Já decidi seus nomes. Bela, Daniela e Cassandra. Tá aí a explicação. As três não é filha biológica da Dino Fresco. Tchau. 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 Cara, até onde eu lembro tinha que eu ter quebrado todos os vidros desse local aqui. Não tem que descer ali ainda... Por que essa janela me quebra, hein? Poxa, se eu quebrar, você vai quebrar mó galho inteiramente! Eu tenho 90 balas reservas! Bom, aqui eu sei o que eu tenho que fazer, então eu vou ter tudo menos o que eu tenho que fazer. Deixa eu trocar essa porta aqui pra não tomar no brioco daqui a pouco, né? Tem mais coisa pra pegar aqui ainda. Nome científico nenhum, tamanho 5 a 6 cm, estrutura corporal semelhante a música varejeira. Não há diferença na cabeça. São carnívoros e consomem carne com vigor. Para pegar presas desprevenidas. Se reúne usando feromônios para imitar humanos. São produzidas quando um cadu bota ovos em seu anfitrião. Mas as músicas em si não conseguem se reproduzir. Vulneráveis a queda brusca de temperatura. Especialmente abaixo de 10 graus Celsius. O metabolismo diminui e elas entram em um estado dormentico. E o seu nome é John Cena! Eu também quero ver pra caralho a Dil de novo em evento. Mas eu acho que a Dil vai ter uns 40 e poucos anos, cara. Se for na ordem cronológica do Resident Evil 7 e 8. Semelhante a Criptobiose do Stardigrades ou talvez Polipedilum Vanderplank. Sabe o que porra é isso? Respeita! Olha que porra tudo isso, cara! Tá bom! Cadê agora o que pode dizer? Fudeu de vez! Por que eu vou subir para essa escada? Eu não vou subir pra essa escada, não. Essa escada ai não, cara. Mas eu vou ter que subir para essa escada. Você esperou demais? Opa! Não, não, não! Ai meu topo! Ih, agora que eu fui ver aquela porra daquela joinha ali, agora já não dá mais. Enfim, você veio me ver. Claro. Tava te esperando, mozão. Ai, que crueldade! Só pode ser brincadeira! Brincadeira nada, mozão. Eu te amo, vem cá. Minha dúvida, eu te amo, mozão. Por que estou fazendo isso? Acho que eu te amo. Você quer mesmo me matar? Só um pouquinho, só de leve. É um sonho! É um sonho! Droga! Cadê isso? Não! É um sonho! É um sonho! É um sonho! É um sonho! Não foi não, mozão. Vem cá, bora brincar. Ai porra! É tão frio! Eu vou pedir divórcio. Eu vou pedir divórcio, Mayuca. Não aguenta. Não aguenta, banhe um cheio de violência doméstica. Caraca, banhe um cheio de violência doméstica. Não! Você não me ama? É um sonho! É um sonho! O que você está fazendo? Pare com isso! É um sonho! É um sonho! É um sonho! É um sonho! Não é um sonho! Não toco, hein! E aí cara, acabou a vida. É um sonho! Ai porra, pudeu! Ah! Todo mundo estava tão feliz! Todo mundo estava acertado! É um sonho! Tá ok! Teve que você ia! É uma mulher que você voltou! É um sonho! Um sonho! Ah! Néia! 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 É uma mulher que você te envioca! Um sonho! Ê! Néia! Néia! Não, eu não quero morrer. Não, bolsina, só vai. Chega de insetos. Chega de insetos.